Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro e estudou piano desde os seis anos de idade. É considerado um grande intérprete de compositores românticos como Chopin e modernistas como Villalobos. Também gravou clássicos da música popular brasileira e do repertório de choro e samba. Fez o projeto Um Piano pela Estrada, que percorreu o Brasil num caminhão-palco. Arthur Moreira Lima estava internado havia duas semanas. Ele tratava um câncer de intestino descoberto no ano passado. O velório será nesta sexta-feira, do meio-dia às quatro da tarde, no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis, cidade onde morou por 30 anos. O pianista e maestro João Carlos Martins comentou o talento do amigo de longa data. O Arthur foi o pianista brasileiro que mais me emocionou na vida e talvez um dos maiores intérpretes de Chopin do século XX e XXI e do repertório romântico. do o Transcrição e Legendas Pedro Negri